Hoje me bateu uma saudade de você, olhando as fotos de nós dois não deu pra segurar Sei que um dia ainda a gente vai se ver, tenho mil motivos pra acreditar E vou pela metade a nossa despedida, nenhum de nós teve coragens pra dizer adeus Será amor vai ser por toda vida, cada perfume que sente vai preferir o meu pai Sente saudades, é assim como eu, em algum momento vai lembrar do batido que a gente viveu Era amor e amor é simbola, duvida alguém amar como eu te amei Ninguém vai te querer como eu te disse, é aquele seu sorriso que eu amei É só pra te lembrar, vai sentir saudades, é assim como eu Em algum momento vai lembrar do batido que a gente viveu Era amor e amor é simbola, duvida alguém amar como eu te amei Ninguém vai te querer como eu te disse, é aquele seu sorriso que eu amei É só pra te lembrar, quero a ver em mim